E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, né? Que tá menos recorrente, porque eu estou aí gravando outros vídeos, né? Que a gente vai ter uma surpresinha aí, e aí tem uma demanda muito grande com gravação, a questão da formatação, enfim, demora mesmo. Bom, chegou aqui uma máquina de um cliente, do interior inclusive, né? O pessoal aqui do interior manda bastante máquina pra nós. Então, tá rápido aqui, vou gravar, é uma delongue magnífica, parece que tá ok. E aí falou que a máquina tá saindo café, tá entupido lá e quer que faça uma revisão. Beleza, vamos ver aqui, o pó, o café em grão é aqui, né? Tem um pouco de café em grão que você coloca. E esse tipo de máquina, né? Algumas máquinas vêm com a opção de você colocar o café em pó, que eu não aconselho usar, porque às vezes você já tem um grão, né? O legal da máquina de café expresso é moer o grão, o grão fica mais fresco, né? Mantém mais o sabor, mas se quiser usar um café moído, não em pó, nesses pós muito finos de mercado, mas um café moído, próprio pra máquina, pode usar aquela dessa opção, né? Ela tem uma colher adequada ali, né? Uma colher medidora. E aí você coloca uma colher, aperta o botão aqui dizendo que você vai usar, né? Vai dispensar o moinho nesse momento e vai usar só o grupo em diante, né? E aí, olha só, sem mais delongas, olha só o que o cliente apronta aqui. Ó, café pra tudo quanto é lado. Aí o cara queria fazer aqui uns 5 cafés de uma vez só e tá tudo escrito aqui, ó, no máximo uma colher, entendeu? Então assim, e é um café que relativamente o pó não tá tão fino não, tá? Enfim, com certeza, provavelmente deve ser esse problema, tá? A gente vai fazer a revisão, né? Ela que pediu também pra descalcificar, tudo que tem direito. Com essa quantidade de café aqui, vai ter que abrir mais ainda a máquina. A gente já abre toda ela, né? Mas vai tirar bastante pó de café, com certeza. Mas é isso aí, gente. Se você tem uma máquina dessa, né? Ou uma delongue aqui como essa, ou aquelas que tem aí a parte do café, tome cuidado, tá? Não vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, necessariamente, não estraga a máquina, né? Tem que limpar e tal. Mas já vi estragar, de travar, a pessoa colocou café solúvel aqui, aí pronto. Aí colou tudo, aí pronto, aí já era. Aí o moinho, o grupo travou. Então sempre recomendo aí, antes de fazer qualquer coisa, leia o manual da sua máquina. Ah, não tem o manual. Na internet, coloca lá o nome da máquina, manual, aí você vai ver que tem na internet aí pra orientar você a usar a máquina, tudo bem? Então vamos começar o serviço com essa aqui.